Minha alma já vive aflita, meu coração não tem fé Há tanta moça bonita, e o coitado do meu pai e avô não é Ai Jesus, credo cruz, eu não quero me casar Ai Jesus, credo cruz, Deus que me livre de me abaixar Ai Jesus, credo cruz, eu não quero me casar Ai Jesus, credo cruz, Deus que me livre de me abaixar Traz o ala mais ou a menos, diferença alguma não faz Pra te juntar dois venenos e quem, se um veneno já envenena até demais Ai Jesus, credo cruz, eu não quero me casar Ai Jesus, credo cruz, Deus que me livre de me abaixar Ai Jesus, credo cruz, eu não quero me casar Ai Jesus, credo cruz, Deus que me livre de me abaixar Rapariga, tenha pena do meu coração que chora Há tanta moça bonita, e o coitado do meu pai sem uma nora Ai Jesus, credo cruz, eu não quero me casar Ai Jesus, credo cruz, Deus que me livre de me abaixar Ai Jesus, credo cruz, eu não quero me casar Ai Jesus, credo cruz, Deus que me livre de me abaixar A CIDADE NO BRIN 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 A CIDADE NO BRIN